Olá malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Eu sou a Vera, eu estou aqui com esta cara de zumbi, este cabelo despenteado, porque estou a ver naqueles dias que estou a precisar assim de uma coisa que tem aqui uma vida à minha cara e ao meu cabelo, até à minha garganta estou a precisar, mas isso tem que resolver de outra maneira porque hoje vou estar a testar estas duas máscaras. Vou começar por esta máscara daqui, que é da Garnier Frutis, que é uma Wonder Mask. E vamos lá ver como é que ela se comporta. Ela custa 2,99€, acho que há em todos os supermercados, não tenho a certeza, mas eu comprei no continente. E depois tenho esta máscara daqui, facial, que é da Primark, que custa 1€ e ela tem assim umas pedrinhas. Vamos lá ver como é que isto vai resultar. E como vos disse, vou começar então por esta máscara, que diz que é uma nutrição de longa duração. Ok? Tem o passo 1 e o passo 2. O passo 1 é uma máscara nutritiva, aplicar no comprimento do cabelo molhado, não passar por água. E o passo 2, aplicar diretamente depois do passo 1 e passar por água. Portanto, é como se fossem duas máscaras, mas vou pôr uma por cima da outra. Portanto, malta, aqui atrás tem várias informações, mas o que nos interessa é que este produto aqui dá um resultado de cabelo brilhante, suave e disciplinado, com uma nutrição intensa que dura até 4 lavagens. Portanto, é isto que a gente vai ver. Estão aqui os passos. E a primeira coisa que tenho que fazer, 9, é lavar este cabelo com xampum e depois aplicar o passo 1. Portanto, agora vou lavar o meu cabelo com o xampum normal, que eu tenho utilizado. E já volto aqui para metermos a máscara. Malta, já lavei aqui o cabelo, só meti na toalha para não vir para aqui a pingar imenso a água. E vou mostrar-vos o xampum que eu utilizei. Ele não diz que é nenhum específico, portanto, eu utilizei este aqui. E vamos lá então ao segundo passo da máscara nutritiva, que é o primeiro passo, que diz que é então massajar suavemente, insistindo no comprimento e nas pontas. Ele não diz se tenho que colocar na raiz, se não. Portanto, não sei, vou aqui abrir, na abertura fácil. Ok? Deixa-me ver o cheiro. O cheiro às coisas da caminha da frutista. Vou começar a aplicar aqui desde a orelha para baixo, porque ele não diz que é para aplicar na raiz, mas eu não vou aplicar. Porque normalmente o meu cabelo é oleoso, portanto, não vou aplicar uma máscara da raiz. Acho que nem se deve fazer isso. Portanto, vamos lá. Acho que vou tentar tirar assim, mecha por mecha, e ir aplicando. O produto é assim, parece uma máscara normal. E vou começar, então, a aplicar. Vou tentar ir assim, mecha por mecha. Estou a fazer assim, estou a ir mecha por mecha, e depois estou a juntar tudo aqui na parte da frente, que é para não perder nenhuma mecha, ficar nenhuma mecha de cabelo sem produto. Vou só fazendo assim, vou passar o creme, vou passando os dedos pelo cabelo. E depois, quando acho que já toda a mecha tem produto, junto aqui a este lado. E isto assim, fazer esta fricção assim no cabelo, também faz com que o produto, produtro, com que o produto entrem mais no cabelo, porque é como que aquece o produto e ele vai fazer mais ração no cabelo. Portanto, já apliquei por todo o cabelo e eu sinto que ainda há produto aqui dentro. Vocês podem ver que o meu cabelo não é enorme. Portanto, este daqui foi o que sobrou na embalagem. Eu vou espalhar assim pelas minhas mãos e espalhar pelo cabelo todo. Já espalhei todo o produto, então, pelo meu cabelo, do primeiro passo. Não há nada, já não há nada aqui deste lado. Portanto, vamos lá continuar aqui com os nossos passos. Portanto, o passo que eu fiz era aplicar suavemente. O terceiro passo é não passar por água, portanto, não vamos passar por água. E passamos, então, ao segundo passo, que é este daqui. Isto é um bocado confuso, mas pronto. Que é, então, o cuidado selante. E agora vou aplicar o cuidado selante sobre a máscara nutritiva, diretamente no comprimento do cabelo. Portanto, eu acho que isto era para aplicar mesmo até cá em cima, mas pronto. Ele está, mais ou menos, até cá em cima. Só não apliquei mesmo na raiz, raiz. Mas pronto, vamos lá aplicar, então, o segundo passo, fazer exatamente a mesma coisa e depois deixar atuar durante 3 minutos e depois sim passar por água. Portanto, vou abrir aqui. O produto é assim mais branquinho. O cheiro é parecido. O produto é assim. Parece-se mais pastoso. O outro era um bocadinho mais líquido. Isto parece-se tipo aquele creme da Nivea. Sim. Mas cheira muito bem. E vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz no outro, que é passar mecha por mecha. Já apliquei, então, por todo o cabelo e vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz no passo 1, que é tirar todo o produto que aqui ficou. Eu acho que neste sobrou muito mais produto. Há um bocadinho de produto lá dentro, mas isto foi o que eu consegui tirar agora, porque já estou com as mãos todas sujas e vou fazer exatamente a mesma coisa que fiz no primeiro passo, que é meter o resto do produto no cabelo, porque não vale a pena ficar dentro da embalagem. Já apliquei, então, todo o produto que estava aqui dentro. Já não há nada nem de um lado nem de outro. Portanto, vou esperar, então, os 3 minutos. E, enquanto os 3 minutos passam, vamos aplicar a máscara facial. Vou meter aqui o temporizador. Portanto, aqui diz, limpe totalmente o rosto. Eu já lavei a minha cara, portanto, não vou precisar de lavar novamente. Abraça a quita e aplique a máscara de modo uniforme sobre o rosto e o pescoço, evitando a zona dos olhos e dos lábios. Após 15 minutos, enxágue-o com água. Portanto, é isto que a gente vai fazer agora. Vou só tentar meter assim o meu cabelo todo para trás, que é para não incomodar. Aqui atrás diz que a máscara é de carvão e açúcar preto, limpeza e polimento máscara. Portanto, é isto que ela diz que vai fazer. Portanto, vamos lá abrir. Se conseguir. Acabei de rasgar a embalagem. Mas assim vocês também conseguem ver como é que ela é. Ela é assim, tem tipo açúcar, não é? Não cheira a nada. Pronto, é isto. E agora vou aplicar na minha cara. Vou começar. Isto parece mais um exfoliante do que propriamente uma máscara, mas pronto. E eu vou ficar toda vermelha, porque já é normal eu ficar totalmente vermelha normalmente com estas máscaras assim. Não sei se vocês conseguem ver, mas isto parece mais açúcar, vá, digamos, que é o que eles dizem que isto tem, do que a máscara em si. Mas assim, até que tem muito produto aqui dentro. Demasiado produto para a minha cara, ok. Acho eu. Vamos lá. Direto que o meu olho. Vamos lá, aqui na testa. A minha pergunta é se isto vai secar, visto que é uma máscara. Se vai secar ou se... Tipo, não sei, não estou a entender. Ele diz para não passar nos lábios, mas isto só vai até se passar mesmo nos lábios. Mas pronto, não vou passar. Vou passar só a dizer à volta. Vou tirar a máscara do cabelo e tirar isto das minhas mãos também. E depois vou esperar 15 minutos para a máscara facial. Sério, estou tão horrível. Mas depois vou esperar os 15 minutos para a máscara facial. Vou já meter o coronómetro e já venho falar com vocês. Mal, o cabelo já está lavado. Eu só vou tirar da toalha depois de tirar a máscara, porque já tinha açúcar no cabelo e tudo mais. Portanto, eu vou só tirar a toalha quando tirar a máscara facial, que ainda falta um bocadinho. Portanto, já volto a contactar. Mal, vou voltar a aparecer aqui, porque já passaram então os 15 minutos. Eu vou tirar isto da minha cara. Ainda não tirei a toalha do cabelo, porque é para não ficar cheia de coisas. Isto estou tão horrível, a sério. Mas pronto, vou tirar isto da minha cara e já venho falar com vocês. Queria só dizer que sobrou muito o produto deste aqui, desta máscara daqui, da Primark. Portanto, vou guardar num potinho e voltar a utilizar novamente. Pronto, malta, já lavei a cara, como vocês conseguiram ver aí pelos clipes anteriores. Vou tirar aqui a toalha da cabeça, que é para vocês verem como é que ficou o resultado. Ainda vou secar, mas parece-me bastante bem. Ele está assim um bocado, porque estava ao contrário da toalha. Portanto, é que está assim um bocado, parece mais embaraçado, mas parece-me bem. Cheira muito, muito, muito bem. Relativamente à cara, pá, sinto a cara mesmo como se tivesse passado hidratante na cara. Não sei explicar a sensação. Não é aquela sensação de quando se faz uma máscara que fica a pele assim mesmo seca, tipo mesmo quando se faz a máscara. Mas sinto tipo a pele hidratada, não sei. Não sei explicar uma sensação diferente. Nunca tive esta sensação com máscara nenhuma. Portanto, ok. Eu vou secar agora o meu cabelo e já vos venho mostrar como é que ficou. Mas sinto que vai ficar normal. Não sinto que o cabelo tenha dado assim uma diferença. Malta, acabei mesmo agora de secar o cabelo. Ele ficou assim. Eu acho que ele está com um brilho muito, muito bonito, que era o que prometia. Deixa-me cá a ver. Brilhante, suave e disciplinado. Eu acho que está tudo isso. Está bem, bem suave. Uma coisa, eu acho que ele secou ainda mais rápido do que o meu cabelo seca. Por isso, não sei que magia foi esta. Mas ele secou ainda mais rápido. E gostei. Gostei muito como ele ficou da pele também. Por isso, temos mais duas máscaras aprovadas. Não sei, não sei se vale os 2,5€. Mas se encontrarem promoção, testem e digam alguma coisa aqui nos comentários. Ou se já testaram, digam também aqui em baixo nos comentários o que é que acharam. Portanto, desta como desta aqui da Primark. E é isto. Espero que vocês tenham gostado deste teste de duas máscaras. Peço desculpa de eu dar assim um bocadito doentita, mas acho que tivemos um bom vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like também para eu saber se querem que eu teste mais máscaras. É isto. Um grande beijinho a todos e o vejo no próximo vídeo. Um grande beijinho a todos. Um grande beijinho a todos. Um grande beijinho a todos.